A União Europeia deve divulgar uma lista de empresas brasileiras que serão descredenciadas e assim proibidas de vender carne de frango para os países do grupo. Para o ministro da Agricultura, se confirmada, a medida se caracterizaria como embargo comercial e não sanitário. Uma guerra comercial, porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção do mercado interno dele. No último ano, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar empresas acusadas de vender carne adulterada e de fraudar resultados laboratoriais que davam respaldo à certificação de estabelecimentos. Em resposta, o governo brasileiro reforçou a fiscalização e os mecanismos de controle, mas alguns mercados internacionais se fecharam ou passaram a fazer mais exigências sobre a qualidade da carne produzida aqui. Além das medidas de controle da produção brasileira, o ministro da Agricultura tem viajado para os principais mercados internacionais para explicar as ações tomadas pelo Brasil. Foi assim também com a União Europeia. Estamos na fase final de abertura de uma... de venda de carnes bovinas para a Indonésia. Praticamente aberto o mercado. Estamos com o mercado também finalizando essa semana que vem carnes suínas para a Coreia do Sul e aí especificamente Santa Catarina. E também a missão... a tão esperada missão chinesa para aumentar o número de plantas que podem exportar suínos, bovinos e aves para a China está marcada... foi marcada ontem para começo de maio. Estamos aí na reta final da reabertura da Rússia também, o que vai trazer aí um alento a esses setores que estão tão deprimidos hoje. E...